e aí é pessoal beleza tô aqui atrás do vale-sul não tem uma placa ali é tocadão uma entrada aqui tô atrás do vale-sul e aí é pessoal beleza meu nome é Michael e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube tô aqui em São José dos Campos como vocês viram aí na última viagem e eu vou lá na Yamaha aqui chove para chove para o dia inteiro eu não sei se eu vou pegar chuva ou não mas eu vou mesmo assim aqui não tem jeito aqui tem que abstrair disso eu tô aqui pegando um novo retorno que fizeram depois do vale-sul que aí não precisa dar mal voltou para poder ir lá para o outro lado do Jardim Aquários que é mais ou menos ali próximo ali que eu vou onde tem a ponte estalhada aqui de São José dos Campos que é onde é a loja principal da Yamaha né ela tem uma loja aqui no Vale-sul e até uma loja aqui no Vale-sul mas é eu vou na loja principal que eu fui lá outro dia e eu vou tentar fazer o teste rádio né FZ-15 que tem a gente tem FZ-15 aí para fazer teste rádio eu tava falando lá com o vendedor então eu acredito que eu vou conseguir fazer eu cheguei até trazer meu colete de motoclube aquele colete tipo de motoclube né não é de motoclube mãe que eu vou fazer o teste rádio aqui ó mas está chovendo por aí mas aqui abre o tempo não tá chovendo É, você vê a Dutra aqui, não É o depois daqui, mas ali na frente Quando é a Funila E aí pega a rua principal, a rua direta ali E eu tô indo lá Vou me acompanhar, né? Aqui já é a Dutra, eu tô na marginal da Dutra Aqui é a Funila e ali na frente Que eu tenho que pegar logo depois do Carrefour Ou antes do Carrefour Não sei se é antes ou depois do Carrefour Eu tenho que pegar porque é mais ou menos próximo aí do... Nem é longe não, é pertinho É pertinho, pessoal Aqui a entrada do Carrefour não é aqui Mas ali na frente, depois do atacadão Tem um atacadão ali que abriram ali no Shopping Vale Sul E agora tem esse atacadão aqui É, tem esse atacadão aqui, né? Isso daqui já tinha já antes Ih, era aqui, hein? Não É ali, ó Aquário Centro É muito fácil chegar lá Agora que eu tô vendo que é bem tranquilo E aqui nós já adentramos aqui no Jardim Aquário Que é um dos barros mais chiques aí, modernos, etc e tal aí que temos Aqui em São José dos Campos Aqui a pessoa tem a cultura do corredor? Não sei Não sei como é que é o corredor, sinceramente Tem Mas não tem Eu não sei Aqui tem que pegar o retorno E depois pegar o retorno que é bem em frente É isso aí E já estamos chegando aqui rapidinho, pessoal As minhas andanças aqui pro São José dos Campos não é muito demoradas não Porque aqui em 5 minutos, 10 minutos você tá em qualquer lugar, sabe? Ó, tem 5 minutos aí que eu comecei o vídeo Não, é Mais ou menos 5 minutos aí e... Já é logo ali aí a marra É a marra ali, ó Logo ali, muito perto, muito rápido Aqui é tudo muito rapidinho, deslocamento aqui Você não perde muito tempo aqui nos deslocamentos Vamos ver se eu consigo fazer o teste ride na FZ15, né? Se o tempo ajudar, continua assim Mas dá pra fazer o teste ride Tem nenhum motor aqui pra mim ver como é que os caras fazem A gente tem que fazer de acordo com o local, né? E é isso aí, pessoal Estamos chegando aqui na Yamaha, em São José dos Campos É a loja principal E vamos ver aí o que vai dar aí Vamos ver, vamos ver E aí, pessoal Tô saindo daqui Acabei de fazer o teste ride na FZ15 Essa aí é aquela FZ25 FZ15 Ih, rapaz, não sei FZ25, FZ15 é essa daqui vermelhinha Essa que eu testei Olha, vocês vão saber a minha opinião No vídeo do teste ride, né? Não sei se eu publico o vídeo antes ou depois Mas eu não vou falar agora, não Se vocês quiserem Se vocês quiserem Vocês, né? Fazem Vão lá ver O tempo aqui tá esquisito, tá? Céu azul, nuvem carregada Por falar em nuvem, acabei de ver Que o farol da minha moto tá podre de sujo, né? Você não tinha noção A minha caminhada vizera tava suja Não tava enxergando nada Ih, caralho Aí eu estou extraindo a posição da pedaleira aqui Também instalando a embreagem É, rapaz FZ15 tem uma arrancada bem maior E o freio FZ15 é... Opa, o Delveio é muito bonito Deu reizão Tô sentindo aqui Me acostumei, né? Duas voltinhas aqui nessa pista de teste ride E me acostumei aqui com... Me desacostumei aqui da Facto É, a sensação de ir a 60 km por hora Na Faze é maior do que na Facto Na Faze parece que eu tô mais rápido Sei lá, eu tive essa sensação Eu não sei se é por causa do pneu Os pneus mais largos e tal Né? Essa coisa toda aí Que isso aí influencia, né? Mas Ali sai na Dutra Mas vou fazer o seguinte Vamos comigo É... Dar uma volta aqui em São José dos Campos, né? Vamos ali no Jardim Aquários Sem GPS Sem nada Nós estamos lá de Aquários, né? Vamos ali pra passar a ponte estalhada Vamos por aqui, nessa rua aqui Vamos ver onde a gente sai E vocês vão Enquanto tiver bateria E cartão de memória Cartão de memória tem, com certeza Enquanto tiver bateria Vocês vão comigo E... Tava um ventinho geladinho Aproveitar aqui, né? Traçar um pouco do comparativo Após testar a FZ15, né? O que eu achei aqui de diferente Eu achei a FZ15 Bem... Bem, 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 bem Né? Eu achei ela bem Mais rígida a suspensão, né? Ih, esqueci de pedir pro pessoal da Yamaha Aqui fazer ajuste da suspensão pra mim Em casa eu tento aí Com a chave Philips Sei lá Eu tô achando a suspensão Muito mole ainda Mas assim A suspensão é mais rígida, né? A suspensão da FZ15 Mas o freio, cara Nem se compara Nem se compara Eu vou botar o freio novo Aquele freio lá do... Da Bravik A pastilha de freio Eu deixo de freio novos ali na frente Ali pra ver se dá uma melhorada Não sei Fazer uma sangria aqui do freio Porque eu tô achando o freio muito baixo, sabe? Já tá cheio de bolha de ar Acho que nunca foi trocado esse óleo de freio aqui Aqui onde tem os campos de... É o campo de gerações, se não me engano Se eu soubesse ir daqui pro parque da cidade É lá no parque da cidade Contar uma história que aconteceu com vocês Contar aí logo a história O ferrengue que eu passei com o carro lá Foi um defeito colocado lá por mim Mas eu dei muito mole Aqui é o... Caramba, acabei de falar aqui o nome do bairro Ai, caraca Aquários, a região de Aquários Parque Residencial Aquários, na verdade Aqui é o Aquários Aí tem um monumento aí, ó A... A colonização japonesa, né? É, pessoal Acabou a bateria Bem na altura daquele tal Supermercado Eu não sei se o vídeo Eu falei sobre esse tal As obras do mercado aí Aparei em frente Acabou a bateria um pouco mais ali pra trás Antes do sinal Aparei aqui pra trocar a bateria Essa é a bateria Que eu comprei Não... Um segundo Não dá muito tempo de carga não, hein? Elas são de 1600 e poucos miliamperes E tal, não sei o que Né? A da GoPro é 1050 Mas ela tem o mesmo tempo Um pouco menor que o tempo da original Que é a bateria original Da GoPro Então vamos lá Trocar da bateria Tá filmando aí E vamos que vamos, pessoal Nossa, tá muito quente O capacete tá suando pra caramba Tá tudo molhado de suor Tá quente aqui Eu pensei que ia sentir frio O vento tá gelado Chega, tá geladinho Mas eu pensei que ia sentir frio Mas tá bem quente aqui Vamos, ao invés de ir no teste ride Eu retornei aqui, né? Aqui eu vou direto A zona sul do tatamão E se eu fosse Pra ir pra casa Era aqui que eu tinha que ir Mas eu vou seguir mais um pouco em frente Ih, rapaz Eu entrei errado Eu entrei errado Eu vou fazer o seguinte Eu vou circular lá pela região mais perigosa Que é a zona sul É onde eu vou morar Eu acho que era pra mim ter ido por ali Acho que eu consigo ir ali, hein Segui ali Fiz a bandalha Fiz a bandalha Aqui é uma subida bem índia Segunda também não precisa não Mas foi terceira Fá que tu vai Mesmo com Bastante peso em cima A bicha vai A temperatura ambiente tá quente Mas o vento tá fresco E eu nem vi Ali Com respeito Vamos entrar aqui Acho que aqui eu tô indo pro centro, né? Eu nem vi pra onde que eu tava indo É, jardim explorado pra lá É, poderia ter virado pra lá Jardim explorado Eu posso ir ali na frente e retornar Ver se consigo retornar Vamos lá Vocês vão comigo Aqui poderia entrar? Não Aqui, se não me engano, é Vila Ema É isso? É um bairro também bem chique Tá aqui Eu vou fazer o seguinte pessoal Eu daqui, ó Eu vou Contornar ali Ver se consigo achar o caminho Pra poder ir direto pra casa E aí Eu circulo lá na região Né? Circulo lá na região Tá na região onde eu vou morar Dou uma circulada por lá Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui pra ver se contorna, né? Lógica Seria esquerda Esquerda E uma outra esquerda Pra sair daquela lá E aí eu pegar a direita Ah, aqui Se não me engano É o parque Vicentino Aranha Ali na frente Vamos passar lá no parque Vicentino Aranha Vamos parar Eu A gente nunca foi nesse parque Na verdade Aqui o limite é 50 E tem fiscalizações eletrônicas De 50 km por hora E aí na frente Que tá a fiscalização eletrônica E aqui é o parque É aí? É o parque Vicentino Aranha? Aí não É economia O parque Vicentino Aranha É cerca É cerca de grade, né? Né? Muro Aqui é o parque Vicentino Aranha A gente nunca foi aí A gente já foi no Santos Dumont Parque da Cidade Duas vezes em cada um Não, no Santos Dumont Fomos assim as três vezes Parque da Cidade Fomos duas vezes Agora aqui no Vicentino Aranha A gente nunca foi A gente nunca veio A gente já passou em frente Assim que eu não tô passando Mas E aí no parque A gente nunca veio E aí eu vou virar aqui a esquerda de novo, vou mais ali na frente Vou mais ali na frente, e aí eu dou uma passadinha lá na minha região, onde eu vou morar, pra vocês saberem Como é que é, acho que a Ronyfield é por aqui, acho que é aquela rua ali que entra Sabe, eu tô na dúvida, eu vim só uma vez só, né, eu vim com GPS, acho que isso aí, Paraibuna, tal, Dutra, Sofê Aí você, acho que é por ali mesmo É aqui, ó, ah, aqui, se não me engano, ou estou enganado É aqui, dá pra ir lá pra Urbanova, isso aí, dá pra ir lá pra Urbanova Por aqui, ó Eu vou esperar aqui, ó Porque aqui tem cheio de coisas aqui de guarda E aqui não é guarda físico não, são câmeras de monitoramento que tem todos dentro de campo Tem várias câmeras em vários lugares, ali, ó, vou pra Urbanova Eu acho que é isso aí, se eu não estou enganado é isso Ali do outro lado era o banhado, se não me engano Aqui tem câmeras de monitoramento E essas câmeras de monitoramento, elas leem as placas, né, e os caras mutam por ali, pelas câmeras mesmo E essas câmeras, por exemplo, entra no veículo roubado na cidade, aí já sabe, já aciona a guarda civil E a guarda civil, se for o caso aciona a polícia, se ela não conseguir abordar E a guarda civil aqui, né, aqui lá no Rio, a guarda municipal não anda armada, né Ela não serve pra nada Só serve pra multar Aqui na guarda civil, ela anda armada E aí, eles acionam a guarda civil E a guarda civil Vai atrás Se vê, ah, duas pessoas só, eles mesmos abordam, né E quem segue o perfil aí da prefeitura, tal, não sei o que Ou dos jornais regionais aqui, da região aqui Tem cheio de casos aí de veículos roubados que são recuperados aqui em São José dos Campos Né É o sistema de monitoramento inteligente Passou, a câmera leu a placa, viu Pô, é roubado Ah, meu irmão E já manda o pessoal em cima Já acende o alerta Né Aí já vê O veículo Né Pela câmera ali, a foto É o veículo mesmo Aí aciona a guarda civil e vão atrás, rapaz Aqui Carro roubado aqui Carro, moto, né Roubado Não se crie, não Se tiver circulando sem placa Se tiver circulando sem placa, também identifica Tá sem placa e você é abordado Então aqui o negócio é sinistro, né É o CSI, centro de segurança interativo Sei lá, uma coisa assim Central de segurança Uma coisa assim Inteligente Sei lá, uma coisa assim Que significa Essa sigla CSI Aí deles E aí você Ah, Shopping Colinas Pra lá que tem que ir Foi de lá que eu vim Não tem o arco lá Mas tá ali o arco da inovação E aí do arco eu pego Pego A Avenida Mario Copa Rodovia Mario Copa Sei lá Pego e Saio lá perto Lá Que aí não precisa nem de GPS Nem nada Ah, moleque Aí tô começando a conhecer a cidade Pego o arco direto pra cá Pá Pá Caciano Ricardo Pra lá Pra cá Não sei qual o nome Mas que são duas ruas diferentes Mas consegue fazer os negócios Não sei o que É É assim que vai aprendendo A circular na cidade Andando Isso aí Mas tendo Uma base central Usar o GPS Atrapalha bastante Às vezes Só usar o GPS Atrapalha bastante Às vezes Né Ah é Aqui eu posso subir Ó Eu não preciso ir por baixo Não Vou por cima Eu nunca peguei Esse sentido aqui Do viaduto Do arco da ponte estalhada Nunca peguei Esse sentido aqui Nunca peguei Que aí eu vou Em vez de descer ali Pegar o sinal Contornar Eu vou Ir pra cá Eu já saio lá Seria a mesma coisa Só que aqui Né Sem passar no No sinal Né Perder tempo no sinal Arco da inovação Ponte estalhada É moleque Tô passando por aqui Eu sou Inovação De São José dos Campos Aqui eu só segui direto Desde que eu saio lá No Coisinha Avenida Andrômeda Posso ir por ali Mas eu vou por aqui Que aqui Ali Pra ir pra Andrômeda Tem que pegar o Ué Ah não Tá certo É isso? Eu peguei errado Não tá assim A zona sul Tá certo Que Andrômeda ali No caso ali Pra pegar a Dutra Eu acho Não Não pega a Dutra não Ali é outro caminho É ali Deveria ser Poder pegar a Dutra E aí retornar Ali na frente E tal Você ia entrar direto Na Andrômeda Mas por aqui Pô É muito mais inteligente Você não pega a Andrômeda Do início Mas pô Você já sai nela Vocês vão ver já já É Quando cheguei Vocês viram o vídeo Da viagem pra cá Passei exatamente Pro mesmo local Que passei Só que eu terminei O vídeo bem em frente Ali A parte andando de moto Bem em frente A parte dos fundos Ali Do estacionamento Sei lá Dos fundos Do Vale do Sul E agora Eu vou continuar Essa ladeira Aqui Vai de bem Eu tô Tô diminuindo Eu não tô acelerando O talo Porque eu tô Diminuindo aqui A velocidade Amarelo lá Vermelho Quando o vídeo Da vinda Eu terminei O vídeo Por aqui Aí Agora Eu vou entrar Aqui Mas aqui É a cidade De jardim É o Vale do Sul O Vale do Sul Bem grande Tem bastante coisa Aí dentro E aqui É Aqui é o jardim Satélite Mas aqui É um subbaixo Chamado Floradas de São José Que é Uma parte Uma parte Aqui bem do lado Do Do Vale do Sul Do shopping Aqui tem a CM É o som na cara É pessoal Esse aqui É a avenida A Andrômeda Então Como vocês podem ver Aquele caminho Para pegar Na adulto Lá depois Para retornar Então Nossa Não tem muita lógica Daquela placa De Andrômeda Só se for Para você pegar É logo lá Do início Mas daqui Para o início Se você pegar O retorno Em vez de virar Para esse lado Virar para o outro lado Anda 100 metros Está lá no início E Andrômeda É uma avenida Ao triciclo de entregador É A Andrômeda Ela é É uma avenida grande Vários quilômetros Vários Mas deve ser uns 3 4, 5 quilômetros Uma coisa assim É uma avenida bem grande Ali Aquele sinal ali Eu entraria Para ir lá Para o shopping Jardim Oriente Que nós gostamos bastante É um shopping novo Bem amplo Mas não tem muitas lojas Não É um pouco Que não dá para comprar Gastar dinheiro Mas tem uma loja lá Que é de gás E que Pô Convém de estênis baratinho Eu tenho um tênis fila Que eu paguei 170 reais 160 45 Bico largo 45 não é 44 Mas é bico largo E cabe no meu pé 45 E aqui é Andrômeda Andrômeda é grande Para caramba Ali na frente Quando a cidade de jardim Se juntar com ela Eu retorno Para a cidade de jardim Que é bem mais tranquila E aí 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 a rua Cacilpé, uma rua importante aí, famosa, uma rua chave aqui da região, tem essa igreja aí que eu não sei que igreja é essa, não sei se é de Santo Antônio, São Pedro, sei lá Aqui ó, The Inter da Polícia Civil aqui do São José dos Campos, do Estado de São Paulo É isso aí, ali na frente eu vou retornar pessoal, pra terminar o vídeo, porque o vídeo tá ficando longo, tá ficando chato Mas, mas pra vocês conhecerem um pouco aqui de São José dos Campos, aqui da minha região Eu não passei direito lá pelo centro, tal, não, né, ali o Parque Vicente da Lanha, ali é a região central, né Não sei qual, não sei se aquele bairro ali é Vila Ema, Vila Adiana, sei lá Passei por ali, tal, mas pra lá ver, mas a parte lá do centro mesmo, tá até fechada a rua principal do centro Que eles estão em obra, que eles estão fazendo calçadão lá, melhorias, tal, não sei o que Mas tá registrado aí pra vocês, aqui, aqui bem afastado do centro, aqui é a Zona Sul Zona Sul aqui é pobre, tá, não é que nem no Rio, Zona Sul de Rico não Zona Sul aqui de pobre, inclusive é um dos bairros mais perigosos de São José, ficam aqui na Zona Sul, né Aqui podemos dizer que é a porta de entrada aqui da Zona Sul E aqui como vocês podem ver, é como se fosse uma outra cidade dentro de São José dos Campos, né E São José dos Campos tem um negócio legal, que é o anel viário, o anel viário praticamente corta toda a cidade, cara Você passa pelo anel viário, por toda a cidade Isso é muito legal Não, porque isso, por isso que eu falo, né, aqui você, 5, 10 minutos, você cruza a cidade inteira de ponta a ponta Usando os anéis viários, né, o anel viário, não sei se é mais de um, acho que é um, um só, né Sei lá, aí você consegue cruzar a cidade de ponta a ponta Né, você pode também pegar a adulta, lógico, a parte da região central, né E tem os bairros mais afastados, distrito, por um gêmeo de melo Tem vista verde, que são uns lugares bem afastados daqui, né, como se fosse uma outra cidade É um distrito, né, o gêmeo de melo é a região serrana, é a região rural, podemos dizer, né A região serrana Eu acho que é o São Francisco Xavier, acho que é isso Não, é São Francisco Xavier, acho que é isso Monteiro Lobato, sei lá, uma coisa assim Eu acho que é aqui que a cidade de Jardim termina É É isso aí, é que eu retorno Aqui eu não continuo não, o que ali já começa já Não é ruim não, já foi até o final ali de carro, não achei ruim não Mas eu tô cansado já, tá ficando chato o vídeo Fica andando assim na Irmo Sem muito o que fosse um objetivo também é chato Eu não tô com muito espírito de ficar falando Coisas engraçadas, acho que nem outros caras fazem Aqui é a cidade de Jardim E aqui é a cidade de Jardim, o limite de 60km por hora Mas aqui é um condomínio de um lado, prédios do outro, residenciais Quer dizer, tem a pista de caminhada aí, ó Que vocês estão vendo Aqui não tem comércio, né Tem uma coisa aqui, drogaria ali Aí mais ali pra frente tem Imobiliárias Tem negócio de Hidroginástica ali De piscina, assim como lá Aí começa a ter umas coisinhas aqui e ali E tal, mas não é nada Que gera grande movimento É por isso que o limite daqui pode ser 60km por hora E aqui tem radar móvel Pois já vi radar móvel aqui, né Ele expõe radar móvel Tem fiscalizações eletrônicas fixas E tem o radar móvel Beleza, pessoal Eu vou ficar por aqui Tá bonito esse condomínio aí É top aí de embaixo, né Vou ficar por aqui o vídeo Pra não ficar meio sem graça aí Nesse meu Circulação aqui Na cidade de São José dos Campos Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Conhecendo um pouco aí da cidade E vamos que vamos Vamos que vamos Porque vou pra casa A gente cansa de botar as coisas pra carregar As baterias da GoPro Pra carregar Colocar Trocar o cartão de memória E preparar Botar a roupa pra ver se ela secou lá Outro par de meia Que eu calcei par de meia com tênis Mas eu levemente umedecido Esse aqui deve estar úmido Então eu tenho que botar pra secar Então vamos que vamos preparar isso E ver o que que eu vou jantar Depois eu peço um lanche Essa alguma lancha assim Alguma coisa assim Pra poder Lanchar Ver um pouquinho de YouTube Daqui a pouco sai meu vídeo Que já tá programado O vídeo de hoje E de amanhã E de domingo já tá programado Então Aqui também tem um comérciozinho bacana aqui Até esqueço Tem esse começo aqui E vamos que vamos Pessoal Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo aí Espero que tenham gostado Tá bom que vocês já vão Ambientando o local Onde eu vou gravar vídeos Aqui eu vou ter mais coragem De sair pra gravar vídeo À noite E tal E lá no Urbanova Porque dessa vez Não vai dar pra ir no Urbanova A próxima vez Que tiver mais tempo Eu vou lá no Urbanova Dar uma volta aí Pra vocês conhecerem Que é a região E tem os condomínios Mais chiques de casa Do mundo Do mundo de São José Valeu pessoal Obrigado por assistir o vídeo Em minha nova cidade Até o próximo Tchau, tchau Poxa, parei no sinal